é isso é o dead long legs me chegaram os dois é muito bem vocês fizeram as oi 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 e a galera aqui vai o Igor e aqui é o c Superman e galera seguinte Olha só que tá acabou de encontrar aqui nossa porta estamos aqui com a pop com João Lucas e galera seguinte hoje vamos tentar descobrir o que é que tem dentro aqui esse é o que eu não lembro de ter encomendado o senhor いого não sei como que foi para aqui falei Tanto sério 주co você gosta MacGivilcances Eu acho que foi ele, ele deve ter encomendado escondido Eu gosto de McLush, só que eu nem sei como é que faz para bibliotecas Ah, você não sabe Eu também sou criança, acho que ninguém ia levar muito a século É, eu acho também Então vamos lá, vamos abrir aqui para ver o que tem dentro desse McLush Vamos começar pelo do Dead Long Legs Vamos, Igor Mas vai com cuidado Ele veio com a bebida e veio também com isso aqui O brinquedo Deve ser algum brinquedo, não sei o que ele tem Vamos abrir o primeiro Primeiro o brinquedo Vai, Mundo Bora lá, cuidado, vai um por um Deve ter várias coisas aí dentro, eu acho Vamos, eu acho que está ele O que será que é que tem aí? Isso, o que tem aqui? Tem várias fotografias do Dead Long Legs Olha só isso Vamos pela primeira Primeira fotografia É a do Baby Long Legs, é a do filho deles Seguida Será que ele está querendo ser pai e ele guarda a fotografia de um bebê? É muito estranho Eu não sei, é muito estranho Segunda Qual? O que é que tem na segunda? Ai, sou eu fugir Mas eu não me lembro deste dia É a Pop, ela está fugindo Que estranha, ela está fugindo Que estranho Meu Deus, ela é muito malvada mesmo, né Igor? É muito, muito assustador Galera, comenta aí se vocês lembram desse dia aqui O que foi que aconteceu nesse dia Porque a Pop não lembra Eu não lembro mesmo Ela não lembra o que foi que aconteceu Terceira, agora é sua vez Ah, sou eu Sua vez agora Hum O que será que tem aí dentro? Tem um jantar com a Mãe aqui, com Deus Ah, eu não acredito Enquanto eles estavam... A Mami não estava muito feliz É Parece que ela não está gostando disso Parece que ela está chateada Eu estou ouvindo a expressão dela aqui Ela está dizendo Meu Deus, que babaca Mas ela está toda apaixonada É, ela está toda apaixonada Mas antes disso, né Porque agora ele está querendo a Pop Ai, não falo disso Ai, meu Deus Não quero nem pensar Tem outra também Tem outra? Esse romântico aqui Olha só É, essa daqui ela parece que está mais feliz Tá, mas o que foi acontecendo naquela ali? Eles estavam dançando Será que é tango ou salsa Que dança é essa? Eu acho que é chachachá Será? Olha isso E você sabe dançar chachachá? Saber como que é Ele não anda nem direito É todo desengonçado Ah, é verdade Eu concordo Tem mais uma Mais uma? É a última É a última Deixa eu ver O Lucas, olha aqui pra mim Parece um pouquinho com ele Parece os olhos, é bem parecido Não parece nada Será que você é filho dele? É, não sei Você é... Peraí, você não é o Baby Long Legs, não, né? Não Será que é o Baby Long Legs? Desfaçado, será? Não, tem nem o cabelo dele de verdade Ah, é verdade Então vamos para o próximo Que é o lanche O que será que tem aí dentro? Vai, Junkas Abre aí Que vagazinho O que será que vai ter dentro do lanche? A bebida ninguém vai querer beber, né? Não, não, não Pode colocar Parece até essa boazinha, azulzinha Da sua cor, Pop Pois é, mas isso também tem ar do detergente E detergente não é para beber Ah, é verdade O que foi? O que foi? O que é que tem? Isso tá pedindo Pegue, pegue, pega Não Não Pegue, só um pouquinho O que será que tem aí dentro? Depois você lava a mão Cisinho, tá falando Ai, que nojo Que que é isso? Um hambúrguer Já bate isso lá Ai, meu Deus do céu Parece que eles vomitaram esse hambúrguer Que é isso, preto aqui Ai, que nojo O que é a mordida? Não Vocês, comentem aí se vocês querem dar uma mordida A mordida de hambúrguer Ai, que horror Então vamos para o da E não teve brinquedo, não foi? Não teve Não teve Vamos então para o da Mami Legs Ela também tem aqui Esse negócio aqui Deve estar com foto Quero pegar aqui primeiro Isso Fotografia Sim E também a bebida Que ninguém vai querer beber Com certeza Vamos lá então Vígora tem 5 minutos Que a gente tá aqui abrindo Então esses itens Também com as fotografias Ó Primeira Uuuh, ela tá toda aceitosa, né? Deixa eu ver Tá, toda kawaii Olha isso, ela tá fazendo um pose É igual o João Lucas Quando tira a foto Tira bem assim É, a gente não tira igualzinho Com os dedos assim Bem parecido, né, João? Não sei Ele faz bem assim Ela tá fazendo adiladinho Isso mesmo Ai, mim, será que ela tá dançando aquela música? Eu acho que tava Gente, a gente apresentou pra pop várias músicas já brasileiras Ela tá gostando das músicas Segunda Qual? Essa foto é muito terrível Caramba, olha isso Ela tá pegando jogador, Igor Olha isso Caraca, assustador, hein? Ô, Júlio, você conhece esse? Conheço Coitadinho Coitado Coitado Terceira, mas essa terceira é muito boa O quê? Uau, deixa eu ver O quê? Olha isso Meu Deus Ela tá sendo presa aqui na máquina de brinquedos Caraca Ela vem que devia lá ficar presa Deveria ficar ruim É, eu devia ficar presa Deveria, eu acho Deveria ficar presa pra sempre Eu acho João Lucas, agora é a sua vez Pega a próxima foto Que foto é essa, João Lucas? Será que aconteceu? Ela tá musculosa Tá muito musculosa Olha isso Ela tá super diferente aqui, hein? Só que a última Tem na mami Uma pessoa Que é Que 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 Quem? Eu tô curioso Que Se você falha, eu já tô agoniada Eu já tô até nervoso Quem é? Quem é? O Hug Até ele está a chorar Ela Ela tá uma obsessão Ela Ela tá completamente apaixonada Mas eu acho que a paixão dela não deve ser de namorado Deve ser porque ela Ela trata o Hug como se fosse os mascotes dela Como se fosse um cachorro Ela não trata muito bem É, eu acho que ela deve ter vários Hugs Você lembra que tem os minis Hugs? Aham Sim, você tem uma coisa Eu tô muito triste Tem uma coisa que fedendo muito O que? Dentro dessa caixa Deve estar podre que nenhum outro Abre, abre, abre O que será que tem dentro? Vai Mete a mão aí Não, já fui eu Agora ela fez esse outro Então volta ela Vai, vai, vai Abre Porque você gosta Você não come hambúrguer Vamos, já tem uns oito minutos O que será que vai ter aí dentro? Ai Tem uma textura muito estranha Ai Que nojo O que será que tem dentro? Galera, comenta aí se vocês querem que a gente abra mais McLash às 3 horas da manhã O que será que tem dentro? Olha isso Que nojo Outro Ai, meu Deus do céu Vem outra vez essa coisa fria, tem sim Ai, que nojo Tem mais coisa E tem coisa que eu quero pecar muito Será? Pegar? Mas aqui tudo mal O que é que tem aí dentro? Menos Olha isso Que brinquedo São vários mini Hugs Eu disse, ela tem uma obsessão pelos Hugs Ela tem vários mini Hugs aqui Até coloritos Mas vocês repararam que na foto ela tem o azul e ela não pôs nenhum azul aqui É, pôs sempre o azul, esteja com ela ainda E só esse aqui dá pra... Olha isso aqui Olha, olha só Esse é um especial Ele usa Será que ela não usaria esse pra vigiar? Será que é uma câmera escondida dentro? Deu pra gente brincar Só que na verdade são câmeras minúsculas dentro desses brinquedos Mas cuidado Vocês estão escutando esse barulho? Estou ouvindo Tem um barulho bem estranho Estou ouvindo um barulho bem estranho, esquisito Olha lá embaixo Cuidado, cuidado Eles podem aparecer a qualquer momento Pode ser que sejam eles Era só uma armadilha pra distrair a gente Sei lá Cuidado Estou ouvindo com barulho Estou escutando os barulhos Olha lá embaixo Estou escutando os barulhos Estou escutando os barulhos Olha só 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 Cuidado Cuidado Eu estou ouvindo os dois É a mão de longlegia Eles fizeram as fases? Eu sei sim Eles iam pegar um negócio Mostra a mão que eles estão encorrendo Eles não gostam disso Faça um barulho Faça um barulho Olha só Eles estão indo embora Pronto Pronto Eles estão indo embora Agora eu acho melhor A gente fechar a porta Antes que eles voltem Vamos lá Vamos fechar a porta Vai, Lucas Vai Vai Pronto Fechou? Pronto Então galera, deixa o like A média de mil likes Se inscreve aí no canal Faltam uns 40 mil 40 mil Pra uns um milhão aí de paninhas É isso aí então Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau